Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vou trazer de volta aqui o Xmega 26.5 versão original do Switch, né? Até que chegue a versão Vengeance, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não chegou. Já serei o jogo quatro vezes, tá? Agora eu tô aqui na minha quinta jogatina, pra, né, cara, já fiz tudo absolutamente. Mas eu quero jogar de novo pra relembrar a história, pra depois poder ter um comparativo com a Vengeance, né? O que que mudou, o que que não mudou, etc e tal, né? E tô aqui, novamente, pra testar mais alguns demônios aí. Cara, esse lugar aqui é o Demon Castle, que é um dos lugares que eu mais gosto, porque ele tem... Aqui dentro tem a melhor música de batalha, não só do Shin Megami Tensei e da franquia, na minha opinião, mas de vários jogos de turno. Cara, que música sensacional, dá repia, repia, vocês vão ver já já, quem não conhece. Bom, mas é isso. Esse vídeo aqui é mais pra testar mais alguns demôniozinhos aí. Eu já mostrei, já fiz vídeo recente aí, mostrei pra vocês que já fiz 100%, já mostrei que eu peguei todos os demônios, né? Se você não conhece essa franquia, cara, você precisa conhecer, tá? Pegue o Vengeance, quando sair lá em junho, né, desse ano, 2024. Pegue, cara, porque é uma boa porta de entrada, é uma excelente porta de entrada, tá? E o que que acontece, cara? Já mostrei aqui diversas e diversas vezes, né? Ó, eu peguei todos os 230 demônios que o jogo possui, tá? São 230. E todos aí, ó, a maioria, né, que eu jogo, tudo 99, tudo no máximo. Enfim, cara, vamos testar mais alguns demônios aí diferentes, né? E aqui eu vou comentar o que que eu gostaria de ver, né, no Vengeance, de melhoria. Então eu vou pegar aqui minha par e, ó, vou substituir aqui o Odin, porque eu já mostrei em outro vídeo recente, agora pouquinho eu fiz esse vídeo. Se você quiser ver lá o Odin, Metatron e a Cleópatra, pega lá. Eu vou substituir aqui, colocar o Mephisto, colocar o Hayataro e vou colocar Abdião. Depois a gente troca pra outros demônios aí, beleza? Então é isso. Vamos lá aqui e prestem atenção, cara. Nossa, que trilha sonora, meu. Esse jogo é muito bom, a modelagem dos demônios é muito boa. E esse local aqui, ele é logo que você mata a Star, né, mais ou menos a metade do jogo. seja, você ficou tão ultimo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas agora parece que Nessa versão aí do Vengeance Eles vão fazer meio que como se fosse É... Uma versão Royal Tipo Persona, né? Persona 5 Royal Teve Persona 5 Normal, né? Vanilla E depois veio Né? O NUSSA SENHORA A Shitsune também Tá com sangue nos olhos E... Depois veio a Royal, né? Então... Eu penso, cara, que... Tem brechas Pra melhorar o enredo Bastante Tá? Bastante mesmo Dizem que vão ter Novos demônios Então já são 230 aqui Nesse jogo Vanilla Aqui, né? Mais demônios Eu não sei quantos exatamente Depois eu preciso pesquisar aí É... Então, cara Assim, eu espero Que sejam demônios interessantes Únicos Que tenham skills únicas, né? Que possam dar Uma diversidade ainda maior Pro jogo, tá? Vou até... Vamos fazer um negócio Bem da hora aqui É... Fazer isso aqui, ó 5.434 no hard, hein? Nossa senhora Que que é isso? O negócio tá muito roubado, cara Nossa senhora A Maria aqui, ó Ainda preciso... Opa... É Maria Madalena mesmo É... Esse jogo tem temas... É... Políticos, não Religiosos Bem fortes Então, assim Eu espero que... Parece que vai ter Um novo protagonista Né? Eu espero que seja Assim, pra complementar Ainda mais, né? A história do jogo Outro... Outro probleminha Que eu vejo No X-Megami T6-5 Embora eu amo esse jogo Que eu adoro esse jogo É... Vamos pegar a Danua aqui É o seguinte É... Personagens, né? NPCs Personagens Mal desenvolvidos E sem expressão Sem... Vamos dizer assim Sem... Personalidade, cara Tem muitos aqui Que são muito Sem personalidade Então, isso realmente Complica a situação Sabe? Ó o Consul Ra Vamos pegar o Consul Ra Que esse cara aqui É chato de pegar, viu? Esse cara aqui É chatinho de pegar Essa Danua Você tem que fazer Um final específico Também pra pegar Então assim Os NPCs Os personagens São muito Sem desenvolvimento Pleno, sabe? Tem muitos personagens Aqui que são Sabe? Quase insignificantes Quase insignificantes, cara Então... Mas nessa questão Dos demônios Na modalidade dos demônios A quantidade dos demônios A batalha Muito foda, cara Eu adoro esse jogo aqui Esse jogo aqui é muito bom Muito bom mesmo E ele é uma excelente Porta de entrada Pra quem não conhece A franquia Pra quem não conhece A franquia Definitivamente Comece por aqui Comece pelo 5, cara Depois Porque os anteriores, cara São excelentes São ótimos Eu amo de paixão O 4 é o meu favorito Eu já disse isso Várias vezes Mas pra quem Tá entrando Né? É... Talvez Não seja uma boa Porta de entrada Porque Não que ele é datado Eu não acho ele datado O 4, por exemplo Não acho Mas assim É... Opa, caí aqui É... Você pegar o 3 Também ele é muito bom Né? Agora Você pegar Os shimegamis Antigos Aí já começa A complicar Porque eles são sim Datados E muito, muito, muito Difíceis, tá? Pra quem tá começando Não recomendo Por isso que o 5 Aqui pra mim Definitivamente É o melhor Pra começar, né? Pra começar É o melhor Definitivamente Então eu espero Que com esse Vengeance Não seja simplesmente É... Uma versãozinha Com algumas coisinhas A mais Apenas pra vender De novo, né? Ah, outra coisa Que vai com certeza Melhorar É o desempenho Porque aqui no Switch O desempenho dele É óbvio, né? Ele não é Pleno Não tem 60 quadros Mas ainda Dá pra jogar De boa Eu não Não ligo tanto Mas é claro Que vou amar Jogar isso aqui A 60 Vou pegar Talvez no Xbox Tá? Oh, meu Deus Esqueci disso daqui Esses macacão Aqui é forte É forte na época Agora eu vou Zoçar ele É da hora Você jogar Várias vezes Esse jogo Porque depois É o momento Da vingança Esse trumpeteer Aqui também É uma figura Pra pegar ele Nossa senhora Ele dá insta-kill Ele tem chance De insta-kill No bicho Quer ver? Olha o consul Aqui também Esse cara Pra pegar é difícil 1517 Quantos aqui Cara Esse é Tá no hard Quer dizer Também, né Quantas horas Já Mais de 160 horas E Vamos testar Outros demônios Espera aí Vamos testar Outros aqui Deixa eu ver Quem que a gente Pode pegar Eu já mostrei O meu zebubi Em outro vídeo Vou pegar O Mikael Vamos pegar Deixa Deixa eu ver Amanozaco Tem gente que Não sabe Mas amanozaco É recrutável Que é aquela Fadinha que fica Te seguindo Lá no começo Do jogo E tal Tem o Vazuki A Inanna Ou o Zeus Também é da hora Vamos pegar o Zeus Pronto Mas Você põe lá Então Os demônios Na sua party Você pode summonar E depois pode ir trocando Até mesmo Durante a batalha Dá pra trocar Se dá o change Aqui Você troca Normal Deixa eu passar Aqui pra ir Pro Mikael Vários anjos Nesse jogo Eu não desenvolvi Ainda as skills Dele Mas mesmo assim Ele vai ser forte Nessa Carbonizou Vamos pegar outros Aqui pra finalizar Rapidinho Só pra Só pra testar Deixa eu ver O Anok Alguns que eu escolhi Não tem Só isso não Vamos pegar Aqui Deixa eu ver Ah Vou pegar o Beelzebub Beelzebub E No lugar do Zeus Vamos pegar Ah mano O Zaku morreu Não tem problema Que eu não desenvolvi ela Preciso upar ela melhor Em relação A skills Né Deixa eu ver Pegar aqui A Danu A Danu Eu já peguei Né Não O Vazuki Vazuki Que é um boss Né Aí Vamos lá Pra finalizar Só pra vocês terem ideia Né Pra quem não conhece E essa música Cara Zama Agora Voor E Vazuki Dia Demolou Cansa Vazuki 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL